Bom dia amigos que curtem o meu canal, hoje é domingo dia 3 de maio do ano 2020 O vídeo que vocês vão ver a seguir é de uns leitãozinhos com 23 dias de vida Olha só que coisa mais linda 23 dias de vida hoje esses leitão estão fazendo Porém a porca pariu 10, estão todos os 10 aqui, tudo bem criado, tudo saudável Se assustaram porque me viram Olha só Tá vendo ai gente 23 dias hoje hein Pra ter leitão Nessa qualidade, com esse tamanho, com apenas 23 dias de vida tem que ter muita dedicação Se não, não consegue não, só quem cria sabe disso, viu Olha o tamanho do leitão já Olha aquilo, aquilo é o maior E o menor, menorzinha É essa aqui 10, 10 leitãozinhos Bem gente O vídeo que eu mostrei pra vocês São dos meus leitões com 23 dias de vida Do tamanho que tá Vocês tão vendo ai né Então, breve estarei postando novos vídeos pra vocês Viu, muito obrigado E não esqueça de se inscrever no canal E dando aquele joinha ai, viu Pra ir fortalecendo Até o próximo vídeo galera E não esqueça de se inscrever no canal E não esqueça de se inscrever no canal